Sr. Deputado Fernando Negrão, não nos explicou de que é que se referia essa diferença, mas eu vou-lhe dar dados concretos para que o Sr. Deputado compreenda o que é que tem acontecido e a evolução positiva que tem existido ao longo destes 3 anos e que é insuficiente e por isso é necessário prolongar. Aquilo que nós sabemos é que na legislatura anterior tivemos este corte de 1.300 milhões de euros e este aumento da despesa não é só gastar mais, este aumento da despesa traduz-se em que, enquanto que as consultas nos cuidados de saúde primário na legislatura anterior tiveram uma queda de 8,2%, nesta legislatura temos um aumento de 589 mil consultas nos cuidados de saúde primários, enquanto que nas consultas hospitalares temos mais 204 mil consultas hospitalares, temos mais 22 mil cirurgias e temos mais 232 mil acolhimentos nas urgências, o que significa que se ainda nos falta continuar, estamos hoje melhor do que estávamos há 4 anos atrás. E a diferença é que há 4 anos atrás Vossa Excelência aplaudia a situação em que estava e agora este ano não tem a humildade de reconhecer que estando melhor aquilo que temos de fazer é prosseguir a política que temos de seguir e continuar a melhorar. Ora, o que nós queremos não é andar para trás para os níveis de produção que Vossas Excelências tinham, mas continuar a melhorar como o temos feito em 2016, 2017, 2018 e seguramente também este ano em 2019. Muito obrigado, Sr. Deputado.